É do Rezende com o Paulo Vitor Ele desvindo, marcou no primeiro pau Ele chegou escorando absolutamente livre, veja aí Essa raspadinha de cabeça tirou o Hugo da jogada e o Rezende diminui pra 2 a 1 Terli foi quem raspou, Paulo Vitor foi quem balançou a rede Com o Rezende do Maracanã